Muito bem, galera. As apostas para essa luta estão encerradas. Fechamos. 71% de apostas na Domadora. 29% de apostas na LAM. LAM fazer aí a sua primeira aparição no CDL, senhor Toquinho. Muito bem, vamos nessa. Ah, tivemos DC. Tivemos um DC da LAM, galera. Rapidão. Vamos esperar aqui ele voltar. Pô, tá aparecendo um código atrás do outro. Galera, esses códigos estão funcionando, cara. Tá um código atrás do outro, tá estranho isso. A LAM tomou um DC, tá, galera? Só vamos esperar ela voltar. Não, tá funcionando? Então deixa eu tirar essa porra daqui, vai. Tchau, já foi. Já tirei, já, já tirei, já. Já foi. Vai ter sorteio de quê? Mil betecoins, cara. Mil betecoins, vou ver ele. Toda vez que a gente bater 50 subs, mil betecoins. Exclamação incente, Victor. Digita aí no chat que você vai entender o que é. Fala aí, Thiago. Olha pro follow. E aí, Thiago. 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 Estamos esperando aqui ainda o rapaz Parece que ele voltou agora Tô ligado Nick, tá de boa Tchau